E aí, pessoal? O que é isso aqui? Não sei. Deixa eu ver. Ah, já sei. Isso é uma algema de policial. Toma cuidado com isso, hein, Lu... Vixi! Deu ruim. E agora, Lucas? O que a gente vai fazer? Fiquem tranquilos. Eu vou atrás do policial e vou pedir pra ele abrir as algemas. Valeu, Rafael. Vê se não demora. E desculpa, princesa. Foi sem querer. É melhor a gente voltar pra sala de aula. E agora, princesa? Será que a gente vai ficar preso nessas algemas pra sempre? Tá aí?